Está aí, prefeito. Floriano viveu um dos maiores carnavais dos últimos tempos. É verdade, Ivan. E o Florianense, o visitante, é testemunho disso, da grandeza do carnaval. Toda e qualquer ação, ela é muito parecida com a construção. Você que vai construir a sua casa ou vai reconstruir, você vai dando os passos, os retoques, até você ter a sua casa pronta. Foi assim quando chegamos nesse terceiro mandato. Nós tínhamos criado um formato do carnaval de Florian, que agradava o Florianense e o visitante. A gestão anterior, ela mudou o formato, mudou o local. E nós sentimos que não tinha tido a aprovação das pessoas, o local onde tinham sido colocados os arrastões e o novo formato do carnaval num todo. Tomamos a decisão de trazer de volta o arrastão para o corredor da folia principal, saindo lá do espaço da cidadania. Como também resolvemos trazer o desfile das escolas de samba para a Getúlio Vargas. Isso nós viemos trabalhando ano a ano, 2017, 2018, 2019, foi numa crescente. Nós chegamos ao nível que chegamos em 2020 com a grandeza do carnaval, com um grande número de turistas, de visitantes, que escolheram a nossa cidade exatamente pelos resultados dos carnavais anteriores. E, com certeza, deu esse título ao Floriano de um grande carnaval, de um belo, de um carnaval seguro, porque aqui é um carnaval que é feito pelo Florianense. O Florianense é acolhedor, ele sabe acolher bem, ele sabe fazer a festa bem feita. E, naturalmente, prefeitura, com o governo do estado, com a iniciativa privada, alguns parceiros da iniciativa privada, montamos a estrutura necessária para o carnaval. A COEF foi quem planejou, quem executou todo esse trabalho do carnaval de 2020. Mas é realmente o Florianense e o visitante que tomaram de conta e que fizeram dessa festa uma festa grandiosa. Então, estamos muito contentes com os resultados e temos convicção de que foi realmente um dos melhores carnavais já vistos na história de Floriano. O prefeito que chamou a atenção também é a quantidade de blocos em várias partes da cidade. Esse é um ponto importante que queremos destacar. Essa organização, com família, com amigos, com pessoas dos bairros, se engrandeceu muito o carnaval, porque esses próprios blocos menores, eles fizeram uma mídia também fora. Eles trouxeram outras pessoas sem ser da nossa cidade. E cada bloco conseguiu trazer também pessoas para vir passar o carnaval em Floriano. Então, tiveram uma participação muito importante. A nossa gratidão aos organizadores dos pequenos blocos alternativos que fizeram a diferença no carnaval de 2020. Parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Hospital Geral de Nunes, Polícia Rodalda Federal também fez a diferença. Com certeza. Primeiro, é passar para o Julião a sensação de segurança. Isso foi feito pelo trabalho, digo aqui, conduzido pela COEF, da nossa parte muito bem articulado pelo Superintendente de Trânsito, Carlos Eduardo, que manteve bem essa integração com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Rodalda Federal, com o Corpo de Bombeiros. Houve essa integração, se tratou muito bem da segurança. Essa integração com o governo do estado, tanto para a realização do evento, mas também na parte da segurança pública. Um apoio importante por parte da Secretaria de Segurança, destacar essa parceria importante com o carnaval de Floriano. E deu ao Florianense, deu àquele que estava fora de Floriano, essa sensação de segurança. E fez com que as pessoas saíssem de casa, de suas cidades, de seus estados, para vir brincar o carnaval em Floriano, porque sentiu isso no ar. Há uma sensação de que lá é um lugar seguro, de que lá é um lugar tranquilo, porque lá há um planejamento. Lá há um envolvimento das polícias, há uma integração das polícias. E com isso nós vamos ter lá um carnaval tranquilo. Então foi repassada essa sensação de segurança. Pré-dominou durante todo o carnaval, todo o carnaval de Floriano. Foi muito tranquilo e queremos fazer o nosso registro. A todos que fazem a segurança pública, por essa integração das polícias. E é importante destacar o Corpo de Bombeiro, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a extraordinária Polícia Militar, juntamente com a SUTRAN, que nos deram essa sensação de segurança. A contratação de seguranças privadas também foi muito importante. E tivemos esse importante resultado de um carnaval tranquilo, muito tranquilo na Princesa do Sul. Segundo informações, mais de 40 mil pessoas passaram no segundo arrastão. É uma média que nós percebemos desde um sábado também. Tivemos um grande público, mas na segunda foi um público bem maior. Creio que além de 40 mil pessoas, pela quantidade que todos testemunharam aí, descendo da José Iba Mapa Checo, Bucaneto, Getulio Vargas, João Luiz Ferreira até a Beira Rio, foi realmente um momento extraordinário. Um público que surpreendeu todo mundo. Muito feliz, porque é isso que nós queremos. É ter muita gente, porque o resultado, além das pessoas estarem alegres, brincando, integradas, nós estamos aquecendo a economia do nosso município.